Seguinte, esse ano mais um videozão Caraca, que o bagulho é louco, hein? Ah, que buraqueira do... O bagulho é louco, mano Nossa Estradinha ruim, mano, ruim Estradinha horrível, velho A gente tá indo lá numa tal de placa, rapaziada Ela é em cima do morro E a gente tem que pegar essa estrada de terra pra chegar até lá, tá ligado? 18km na estrada de terra Pega a visão Rapaziada, o bagulho é louco Ah, porra Vai acompanhando aí Rolezinho diferenciado com a 160 Você curte esse estilo de vídeo? Ah, porra O bagulho começou a espalhar Rapaz, que medo, que hora que deu Andar no meio da rua Que porra de andar no cantinho Nossa, o bagulho vai ser louco aqui, hein? Mas ainda bem, tipo assim Que ainda é uma estrada comum de terra Agora se apertar que nem na trilha que a gente fez da última vez Que nem eu tava de 125 Eu tava na garupa ainda Faz quase 5 anos já Aí o bagulho vai apertar Se tiver que pegar a trilha, tá ligado? Mas aparentemente não Você vai acompanhando aqui o rio Ainda bem que não choveu, mano Se tivesse chovido A gente tava ferrado, mano Nossa Senhora de Dona Mota Você é louco? Descida O bagulho vai pegando embalo Se pisa no freio, derrapa Não é aqui, ó É toda vida Mais suave Daí tem dois caminhos lá na frente Só tá 14 km só Acompanha aí, rapaziada Que mano, a gente não sabe onde a gente tá aí Mentira, a gente sabe que, tipo assim Tem um... Tem um... Olha que da hora O que eu tinha que ter Tem uma placa Tem uma placa em cima do morro Tipo assim, em cima da montanha, tá ligado? É uma montanha até mais alta Daquela última que nós foi, tá ligado? Que nós sempre vai É um pouco mais alta E tem uma montanha E nessa montanha tem essa placa, tá ligado? E tem dois jeitos pra ir por lá Três, eu acho Um pela rodovia Um por aqui Que é 18 km E tem uma que é na trilha Trilha pesada Trilha é trilha de moto mesmo, tá ligado? Então da última... Da primeira vez que nós foi Não conseguiu chegar na placa Porque a trilha começa a fazer aqueles buracos gigantes De jipe, tá ligado? A gente não conseguiu ir Daí agora ele tá tentando pra segunda vez Porém nessa... Nessa rota aqui É uma rota perto De casa Porque senão Volta a rota Ia andar 150 km, tá ligado? De casa lá Agora essa rota Ela não anda aqui 120, 110, tá ligado? Alguma coisa assim Vambora Olha a subidão Rapaziada Que nem pegou Nossa, agora pra galo 160 sobe tranquilo Fica de segundinha Só não pode chover Senão nós tá fudido pra descer Mas enquanto não tá chovendo Tá de boa 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 Hã? Hã? Sa amotui Hã? Hã? Pra cá Hã? 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 Vão embora Hã? 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 Subidinho vai ficar louco Ficou uma forma Vai falar pra você Essa estrada aqui tá muito, muito melhor Do que se fosse Pro outro lado que veio aquela outra vez Tá muito melhor Mano, aquele outro lado lá É um buraco É uma buraqueira por causa do jips Tá ligado? O jips vai passando Então vai fazendo aquelas Crateras, mano Era horrível, não tinha como passar de moto Até tinha, né? Mod trilha Com mais habilidade Pode até dar uma parede Nossa, tô mais fome, mano Segundinha vai dizer que sobe, sobe 160 de manobra, fi Tá pra não subir Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tchau, tchau. Chegamos, caralho. Eita, porra. Que lugar louco. Eita, porra. Que? O louco. Aí, fodeu, hein. Olha que vista, viado. Nossa, que louco. Trilheira. Eita, porra. Como que sobe? Viado, não tem como sobe. É. Não tem como sobe ali, não. Olha os treinos do caralho ali, velho. Nossa senhora. É, ele não vai, não, viado. Viado, ali é difícil, hein. Que saudade da... Nossa, detezona ali, a dete lá em cima, caralho. É por aqui mesmo, caralho. Então. Segura. Vão os dois. Nem começou a trilha ainda. Olha aí, ó. É, por baixo também não. Mas tem que ter um caminho, esse aqui tem um meio. É, quem não foi lá... Aí vai por lá, ó. É, ambos é 400km. 400km. Aqui parece mais buraco. 400km, 400km. Ah. Pois é. Acho que é melhor. Olha o buraqueiro que tá aqui. Chama. Nossa, o negócio tá disso. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bagulho louco, hein.